O trem mais caro é ele, tá? DJ Giovanni Gestão, gestão inteligente, pô Ela fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado Fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado Esse é o DJ Giovanni que vai te pegar bolado Esse é o DJ Giovanni que vai te pegar bolado Toma pau na xereque, vai! Toma pau na xereque, vem! Toma pau na xereque, vai! Toma pau na xereque, vem! Passa na ponta da Glock, pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca, pra ganhar nota de 100 Toma pau na xereque, vai! Toma pau na xereque, vem! Passa na ponta da Glock, pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca, pra ganhar nota de 100 Babiçoca, machuca forte, foge na boja, na bonequinha Mostra o que, mostra o que tu é bigode, fudendo nessa novinha Babiçoca, machuca forte, foge na boja, na bonequinha Mostra o que, mostra o que tu é bigode, fudendo nessa novinha Toma pau na xereque, vai! Toma pau na xereque, vem! Toma pau na xereque, vai! Toma pau na xereque, vem! Passa na ponta da Glock, pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca, pra ganhar nota de 100 Toma pau na xereque, vem! 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 Passa na ponta da Glock, pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca, pra ganhar nota de 100 Guia Giovanni, o número 1, com faixa preta, quebrando tudo Solta a brava de Guia Giovanni, de Guia Giovanni, faixa preta da putaria Ela fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado Fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado Esse é o DJ Giovanni que vai te pegar bolado Esse é o DJ Giovanni que vai te pegar bolado Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Roça na ponta da Glock pra ganhar nota de zém Senta pros caras da boca pra ganhar nota de zém Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Pode fode com os faixa preta pra ganhar nota de zém Dá pros caras do malote pra ganhar nota de zém Babi soca, machuca forte, foge na boja na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Babi soca, machuca forte, foge na boja na bonequinha Mostra que tu é bigode, fudendo nessa novinha Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Toma pau na xeré que vai, toma pau na xeré que vem Roça na ponta da Glock pra ganhar nota de zém Senta pros caras da boca pra ganhar nota de zém Gê Giovanni, tu no meu ouro, faixa preta quebrando tudo Solta a braba de Gê Giovanni, Gê Giovanni, faixa preta da putaria